O assunto de hoje é solo, esse elemento tão importante para qualquer cultura e que às vezes passa sem ser notado. Os micro-organismos presentes no solo são os que garantem plantas com maior vitalidade e potencial produtivo. No solo, quanto mais micro-organismos, melhor. E olha, eles são muitos. Podem chegar a 10 mil espécies diferentes, 1 bilhão de bactérias, 100 mil fungos, além de protozoários, actinomicetos e algas. Nomes difíceis, né? Mas cada um tem um papel fundamental na fertilidade. E sobre o solo, a gente conversou online com o Juliano Pauli, da Superbac. E aí, como o produtor lida com esse elemento? A gente está passando por uma mudança muito grande de paradigma com relação ao solo, né? O solo, por muito tempo, foi considerado como um sustentáculo físico ali para as plantas e era considerado apenas as suas características químicas, né? Em qualquer tipo de recomendação. O que tem mudado atualmente é que os produtores têm considerado o solo como um bem, né? Da sua propriedade e passaram a entender que ações conservacionistas relacionadas a esse solo, quando eu falo em ações conservacionistas, são entender esse solo não só como uma estrutura física e química, mas também como uma estrutura viva e biológica e de que forma ele pode melhorar aquele sistema para aumentar a rentabilidade da sua cultura tem sido cada vez mais considerado nas práticas de manejo do agricultor. O solo não gosta de culturas em sucessão. Por isso, o recomendado é variar para aumentar a microbiota. Isso acaba representando uma redução na diversidade ou tipos de matéria orgânica que você está disponibilizando no solo. Porque, na prática, o sistema radicular das culturas é que está trazendo essa diversidade. Culturas diferentes atraem microbiota diferentes, liberam resultados radiculares com diferentes composições e isso vai trazendo uma melhoria na diversidade super-organizada. O que o produtor tem que levar em consideração em relação ao cuidado com o solo e como isso pode chegar até os pequenos produtores, que nem sempre tem um laboratório perto, nem sempre tem condição de pagar uma análise? Como é que se resolve essa situação? Então, rotação de culturas é algo bastante relevante para melhorar o microbiota de solo. Outra coisa, e obviamente depende da cultura, manejo de entrelinha. Também ajuda bastante a você ter sistemas radiculares diferentes da planta-alvo, exudando e promovendo uma maior biodiversidade do solo. Outras práticas de manejo bastante interessante com relação à fertilidade é você inserir matéria orgânica no sistema. Matéria orgânica é o grande maestro que rege esse microbioma do solo. Tecnologias como este fertilizante mineral, que apresenta todos os elementos no mesmo pellet, vem auxiliando na segurança da fertilidade do solo. Em adubação a lanço, por exemplo, o produtor tem a certeza de aplicação homogênea. O uso vai desde grãos, algodão, batata, mandioca e tomate. E o custo equivale ao fertilizante tradicional. Na prática, o que a gente está entregando é uma série de vantagens do ponto de vista de matéria orgânica e de melhoria da biologia do solo, mantendo um custo de adubação por parte do agricultor próximo ao que ele vai estar fazendo com o fertilizante mineral. Então, dessa forma, com o incremento de produtividade que a gente obtém em várias das situações, é certeza de aumento de rentabilidade por parte daqueles que estão avaliando o nosso produto em suas áreas.